A2S Dizes que vai te doer Porque eu saí da sua vida Te esqueceste de tudo que andaste a fazer pra mim É, mas agora vou ter que bem esquecer As cenas que tu me fizeste Para seguir a minha viagem agora sem ti Para a vida em negra pra mim e não finja Que também estás sem ti, o mesmo que eu sinto Agradeço por teres cruzado o caminho meu Eu só te digo Fica tudo por aqui É melhor eu passar É melhor eu passar É melhor eu passar Eu já estou aí Se não deu Se não deu Não vale a pena insistir Se não deu, 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 não deu O teu carinho não sinto mais Me sufoca mais E pretendo dar um bye, bye Será melhor pra ti o meu valor Eu sei que tenho Não preciso implorar Se eu já sei que não vai dar Nem se quero por nada Não vai dar, não dá A melhor é o bazar A melhor é o bazar A melhor é o bazar Eu já estou aí A melhor é o bazar A melhor é o bazar A melhor é o bazar Eu já estou aí A melhor é o bazar A melhor é o bazar A melhor é o bazar Eu já estou aí A melhor é o bazar A melhor é o bazar A melhor é o bazar Eu já estou aí A melhor é o bazar A melhor é o bazar A melhor é o bazar Eu já estou aí A melhor é o bazar A melhor é o bazar A melhor é o bazar Legenda Adriana Zanotto